Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, como tem estado a acompanhar o COVID-19 que já é uma realidade? Eu sou o amor, sua blanda foi pela vida e é amigável, sua vela foi na vida, 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 foi na vida e ele aprendeu a died, sa vela foi na vida e tudo isso suicidaos com o fogro, sua vela foi na vida, sua vela foi na vida e não se arroncente. Tisha kata kutala, taela ikufa Na mabaju lawa, manda ya mama Ujilekwi, korona we Ujilekwi, utalubi samsalei Ujilekwi, korona we Ujilekwi, utalubi samsalei Ujilekwi, utalubi samsalei Tisha kata kutala, taela ikufa Korona, taela ikufa Tisha kata kutala, taela ikufa Korona, taela ikufa Ujilekwi, utalubi samsalei 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 Amba manja na ato tambalian Tuweza ish, ngabe kusangula Kalauta nyumba na familia mbalian Hai ingimeni, shabulo sana imabuko Hai ingimeni, shabu yenza yenza inez Halukuhishi kutubu, haitame nikaya Ingeleleyo, irayitapuna Eu cuida de ti e salve a vida da tua família Eu cuida de ti e salve a vida da tua família Não leva piada, isso tá mesmo sério Não leva piada, isso tá mesmo sério Um metro e meio, estacionamento não é desprezo Falando sério, baby, não te desejo Acho que o lemos pode se pedir a Deus Que somos nós pra esquecer a Deus Coronavírus tá a cavar o mundo Chega aqui senhor pra salvar o mundo Nada de tocar em vez dos outros Tenhamos cuidado na troca de copos Sempre levar as mãos, não tenham os na cara A melhor intervenção é ficar em casa Ficar em casa, lavar as mãos é sempre bom É sempre bom A melhor intervenção é ficar em casa Que é a vida da tua família O que é a vida da tua família? Corona vira, seca e o mamã Tio onelena, tio onelve Corona vira, seca e o mamã Tio onelena, tio onelve Corona vira, seca e o mamã Tio onelena, 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 t